Me diz aí, Bruno, fazer tatuagens é pecado? E aí? Olá, eu sou o Bruno Infinitamente e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tatuagens, é isso mesmo. Vocês devem estar curiosos de uma pessoa tatuada falar sobre tatuagens. Para quem aí está em dúvida em fazer tatuagem ou tem uma tatuagem e quer saber o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, o que Deus tem a dizer sobre isso, hoje nós iremos falar disso. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações e comente aqui e também compartilhe esse vídeo com um amigo seu que quer fazer uma tatuagem ou tem uma tatuagem para ele também ficar ciente junto com a gente. Antes também de começar o vídeo aqui, eu quero deixar um alerta para vocês. Eu não estou fazendo esse vídeo para criticar ninguém, muito menos também para dar sermão em alguém. Eu estou apenas dando a minha opinião sobre as tatuagens, inclusive eu já tenho tatuagem, eu já fiz tatuagem, então talvez muitas pessoas tenham dúvida o que pessoas que fizeram tatuagem têm a dizer sobre esse assunto, que ainda é muito falado no mundo hoje. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo! Agora que passou a vinheta, já vamos começar aqui. Antes de eu contar um pouco da minha história, sobre a minha tatuagem, como aconteceu e tudo mais, vamos aqui pesquisar na Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, pega aí agora e abre em 1 Coríntios 6, 20. Abre aí, que vamos ver o que a Bíblia tem a dizer para nós sobre o nosso corpo. Está escrito aqui. Vocês foram comprados por um preço alto, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E também, pessoal, tem outra aqui, que é Coríntios 6, 19, que é 19, 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. E por que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por um bom preço, que é a primeira que a gente fez, certo? Pois então, o que a Bíblia diz, né? A gente foi comprado por um preço alto. Mas o que é ser comprado por um preço alto? Pensa bem, Jesus morreu por nós. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para salvar os nossos pecados. Então, a gente teme muito a Jesus, né? A gente tem que pedir muito perdão pelos nossos pecados, porque ele morreu por nós. E o corpo é o centro do Espírito Santo. Portanto, a gente não deve estragar nosso corpo, fazer o que nossa carne deseja, né, pessoal? Inclusive, as tatuagens. Pois é, infelizmente, muitas pessoas assim como eu fizeram, teve uma vida mundana antes e fizeram tatuagens. Eu tenho, inclusive, tatuagens aqui e aqui. E a gente fez sem conhecer a palavra, né? E depois que a gente conhece, que vem a dúvida. E agora, o que eu faço? Eu tiro as tatuagens? É agora que a gente vai para o próximo versículo aqui, que é 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que esse comentário quer dizer? Vamos supor, você fez uma tatuagem, tipo assim, as minhas tatuagens não simbolizam nada, não foi adoração a nada, foi simplesmente o significado do meu nascimento. Mas vamos lá. O que esse versículo aqui está escrito? Se nós confessarmos o nosso pecado, a gente tem que confiar no perdão de Deus, porque ele está deixando bem claro que se a gente confessar de todo o coração, ele é justo. Ou seja, eu, inclusive, já confessei por ter feito as tatuagens no meu corpo, hoje eu me sinto tranquilo, não gosto, eu falo da minha boca, do meu coração, que eu não gosto das minhas tatuagens. Eu fiz quando eu era mundano. Mas como você confessa os seus pecados, você nasce de novo. Ou seja, você tem que acreditar e confiar no perdão de Deus. Muitas pessoas, às vezes, julgam a gente, falam que a gente tem a tal aparência, mas não sabem. O que realmente importa é o que está no coração. Então, se você está arrependido de coração, você pediu perdão por aquilo que você fez, você tem que confiar no perdão de Deus, porque o inimigo vai tentar te botar a culpa para você se sentir culpado por aquilo. Mas se você se arrependeu, você está perdoado. E lembrando que eu não quero julgar ninguém, apenas estou dando a minha opinião, simplesmente porque eu sou uma pessoa que estou gravando bastante vídeos. Se você olhar aqui os meus vídeos, inclusive eu convido a vocês a virem ver os vídeos que eu faço. Eu estou falando bastante sobre Deus e talvez algumas pessoas, inclusive eu já vi comentário de algumas pessoas julgando a minha aparência, mas não sabem o que está no meu coração. Então, o importante é a gente conhecer a palavra e seguir. Então, o que acontece? A partir daquele momento que eu fiz as tatuagens e tal, mas a partir do momento que eu me arrependi, eu me senti bem. Eu parei, eu não faço mais isso nunca na minha vida, cara. Eu não quero fazer mais tatuagens, sabe? Eu me arrependi por isso e isso serviu como exemplo. Porque com essas tatuagens que eu tenho hoje, eu já servi de exemplo para muitas pessoas. É aí que eu vou contar uma história para vocês aqui bem interessante. A história é basicamente isso. Um certo dia, eu estava na rua resolvendo umas coisas aqui na minha cidade e já aconteceu várias outras histórias, tá? Só para vocês ficarem cientes, como essas tatuagens aí me usam para ajudar outras pessoas, certo? Eu estava caminhando, aí havia um senhor com uma criança sentada, num degrau, certo? Eu estava ali caminhando, resolvendo minhas coisas, assim que eu passei por eles, eu só escutei ele falando assim, olha, olha lá que bonito as tatuagens. Ele tem tatuagem aí, você não queria fazer tatuagem? Olha lá que bonito. Nessa hora, uma coisa que me veio na cabeça é para mim parar e virar. Assim que eu parei e virei para ele, eu disse para ele, olha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria essas tatuagens, sabe? Me arrependi, não faço mais. Aí só falei essa frase e virei e continuei minha caminhada. E nessa hora que eu virei e continuei, eu escutei o senhor dando um sermão para a criança, dizendo aí, ó, tá vendo? Viu aí? Você tá querendo fazer tatuagem? Tá vendo aí, ó? Não faz não. Tá vendo? Aí, tipo assim, o que que isso reflete, pessoal? Às vezes, o que você fez para o mal, talvez depois que você se arrepender, aquilo que você acha que é mal, você pode usar como exemplo para o bem. Eu já fui uma pessoa que tinha muitos piercings, sabe? Então, hoje só fica alguns restis bem pequenininhos, não dá nem para ver direito, mas dá para a gente usar como exemplo e mostrar para as pessoas que, às vezes, isso não é aquilo que elas tanto pensam, né? Porque quando eu fiz isso, quando a gente tá naquele momento, né? Escutando funk, fazendo tatuagem, brinco e tal, é um momento, é felicidade, pau, mas é a falsa felicidade, né? Porque, infelizmente, o salário do pecado é a morte, mas, graças a Deus, eu acordei, eu ressuscitei antes de acontecer algo pior, né? Então, às vezes, se você tem alguém aí, ou se você conhece alguém que é popício, ou gosta de escutar funk e tal, pede eles para se alimentarem da palavra de Deus. Eu comecei apenas vendo o vídeo, olha onde eu tô hoje, hoje eu tô gravando vídeos, cara. Eu comecei vendo vídeo hoje, eu tô gravando vídeos, mesmo sem frequentar igrejas. Vou deixar esse vídeo sobre igrejas pra outro vídeo, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo, né? Porque o vídeo é específico de tatuagem, certo? Mas, mesmo sem frequentar igrejas, eu mudei porque eu quis, me alimentando da palavra de Deus em casa, sem precisar ir na igreja. Não que não seja importante, certo? Eu não quero denegrir ninguém. Mas, porque hoje também, infelizmente, muitas pessoas que vão à igreja, saem da igreja e esquecem a Deus. Então, se você quer a verdadeira fé, buscar a fé mesmo, né? Você vigiar e orar e ficar o tempo todo pensando em Deus. E eu espero de verdade aí que eu tenha tirado alguma dúvida de alguém, ou ajudado a alguém em relação a tatuagens, né? Lembrando que eu não tô julgando ninguém que faz tatuagens ou tá fazendo. Eu só tô dando a minha opinião e o que eu penso sobre a tatuagem que eu fiz. e talvez possa ajudar também alguém que tá nessa dúvida, né? Então, espero de verdade aí que eu tenha ajudado alguém. E nos encontramos, então, no próximo vídeo. Comente aqui se vocês gostaram, se ajudaram, ou se vocês querem algum vídeo relacionado a outra coisa, a outro assunto, igual eu comentei sobre igrejas. Vou fazer um outro vídeo relacionado a igrejas também. Por que que eu comecei sem frequentar igrejas? Como foi direito? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. E uma boa noite, né? Irmãos e irmãs, um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.